Eu, como Joacildo Xavier dos Santos, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, convido aos senhores vereadores a tomar seus lugares. Convido a secretária de Finanças, senhora Marilsa Ribeiro, e o contador de orçamento, senhor Flávio Ambrós, da Prefeitura, para fazerem parte da mesa. Agradeço a presença de todos e declaro aberta a audiência pública referente ao primeiro quadrimestre de 2022. Peço a secretária de Finanças fará a presença de relatório financeiro do primeiro quadrimestre de 2022 e ao término da explanação será dada a liberdade aos membros da Comissão de Finanças e Orçamento e, em seguida, aos demais vereadores e, por fim, o público presente, que poderá também fazer os seus questionamentos. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos dar início, então, ao relatório do primeiro quadrimestre do exercício de 2022. Marilsa, é só para a gente... Onde a gente pode acompanhar? Porque não está com o slide e a gente também não tem cópia. Ela ia tirar a cópia. Ah, tá, tá. Ah, entendi, entendi. Tá. Vamos aguardar. É, eu desliguei por causa da... Vamos aguardar um momento. Acho que aguardar ela já traz a cópia do relatório, né? Tá. Melhor. É que daí a gente vai ficar, como está sendo transmitido também, a gente vai ficar com a... Com a sessão parada. Acho que fica ruim. Acho que dá para você ir lendo e a gente vai tocando desse jeito até chegar as cópias, tá? Você acha que dá para ir lendo, então? Então, vamos dar início. O primeiro relatório é da balanço orçamentário, né? Ele vai trazer a movimentação de receita e de despesa. Ele traz a previsão do exercício, né? Que foi de 168,430, que é a previsão orçamentária. A previsão atualizada com o que a gente suplementou por superávit financeiro, que foi para 200, 287, 782,66. 24,339,582,66 foi suplementado por superávit financeiro. E aí nós temos a previsão do bimestre, do quadrimestre. A previsão do quadrimestre estava prevista de receita 63,661,533,32. Foi executado 63,804,237,60. Então, está dentro do previsto. Qual é a diferença aqui? Que ele veio... Na receita corrente líquida, nós tivemos uma arrecadação maior. Porém, na de capital, que são transferências de recursos de convênio, esses ainda não vieram todos, por conta do período eleitoral, que nós temos até junho ainda para a entrada dos recursos, né? Então, num todo, na receita corrente líquida, nós tivemos uma arrecadação a maior do que o previsto. Aí eu não sei se vocês querem que leia por receita ou não. Aqui eu fiz num... Maior. Maior. É, na verdade é assim. Num todo, somando receita corrente e receita de capital, ela deu pouca diferença maior, tá? Mas, separando por corrente e capital, a corrente foi maior, que são as transferências, que são as arrecadações, taxas. Então, isso foi maior. A capital foi a menor, tá? Tá? Esse maior também se dá em conta do quê? O ano passado, na hora que nós projetamos a arrecadação para esse exercício, o país ainda não estava em a sessão econômica, né? Então, o que você percebia? Que ele estava... Nós começamos a fazer lá por abril, junho, e, na verdade, a gente teve um aumento, onde começou a aumentar o próprio preço dos combustíveis, a partir de setembro e outubro. Então, por isso também, da nossa previsão de receita, ela está parecida com o do ano anterior, né? Então, ela acaba dando essa diferença também, tá? No previsão. O que foi falado agora é esse primeiro aqui de receita. Se alguém quiser fazer alguma pergunta em relação a esse quadro. Eu tenho uma pergunta, sim. Bom dia a todos. Em relação, tá aqui, né? 63 milhões, 462 mil, que era a previsão. O realizado significa executado ou arrecadado? Realizado é arrecadado. Arrecadado. É o que entrou nos... Que entrou, né? Isso. Então, não chegou a ser maior, mas é quase igual, né? É um pouquinho menor, pelo que eu estou vendo aqui, 69, né? É, 69. Ah, tá. Então, foi um pouquinho, não, bem maior. Aqui que eu falei, ele foi maior, só que aqui você tem que tirar... Aqui ele está bruto. O que seria a receita bruta? Sem a dedução do Fundeb. Ah, tá. Tá? Você deduzindo o Fundeb aqui, ó, que a previsão era 5 milhões e 579, lá na deduções das receitas. Certo. E foi para 7,163, nós tivemos aqui 4 milhões e pouco corrente. Entendi, entendi. Tá? Em compensação é aquilo que eu falei, na despesa, na transferência de capital, a gente teve a menor. Por conta da execução das obras e os convênios ainda. Isso, por conta dos convênios, é. Você pode até assinar o convênio, mas nem sempre todos os valores são liberados de imediato. De imediato. Ou enquanto não está sendo executado ou licitado, né? Perfeito. Não, era essa a minha dúvida. Obrigado. Tá. Tudo bem? Posso ir para o próximo quadro? O próximo é a despesa. Por categoria de despesa, né? Ele traz gasto pessoal e encargos, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes e a despesa de capital. Que é o investimento, a amortização de dívida, a reserva de contingência, né? Que a gente não utilizou até o presente momento. Aqui ele traz o montante previsto, 165, 250. Aqui sem o valor da Câmara, aqui ele só traz da Prefeitura, por isso que ele é um pouco menor do que o previsto da arrecadação. A quantidade que foi feita de créditos adicionais. Aqui nesses créditos adicionais ele entra tanto o excesso da arrecadação, como operação de crédito que a gente abriu, né? E também o superávit financeiro. Daí ele vem o montante, a dotação atualizada de 197, 107, 782, 66. E agora o empenhado. Nós empenhamos o montante de 100, 174, 520, 35. Liquidamos o montante de 54, 871, 119, 41. E pagamos 54, 046, 385, 93. Um superávit financeiro em relação à receita do exercício de 8,933, 118,19. A nossa arrecadação foi de 63 e nós pagamos, e nós liquidamos esses 54. Alguma pergunta também nesse, eu li num todo, se tiver algum, uma categoria para perguntar. A questão aqui é pessoal em cargo. Qual a porcentagem que está ocupando do orçamento aqui? Você tem aí... Do orçamento ou em relação à receita corrente líquida? Da receita, desculpa. Ele vai estar no último quadro, na última folha. Ah, tá, vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Não, tá ok. Tá? Marisa, eu queria fazer uma pergunta, mas não em relação a esse quadro. Um anterior, desculpa até, gostaria de saber de você se todos os convênios serão liberados nesse exercício. Então, a tendência, esse ano por ser o ano político, né, federal, e até junho, o que é entrar de recurso até junho, é o período que eles podem liberar para a gente, tá? Depois é só após as eleições. Então, a gente acredita que vai ter uma arrecadação aí neste mês, junho, da maior parte das emendas, aonde já estão licitando, né, para poder ter essa liberação, esse desembolso. Tá jóia, obrigado. Bom dia a todos. Obrigada, Mariluza, de ser você, tá aqui. Flávio também. Eu vi o Gerson aí também. Bom dia a todos. Mariluza, esse superávit, tem saldo do ano anterior ou é superávit só correspondente ao primeiro quadrimestre? Esse que tá aqui de 8 milhões? Esse é só desse quadrimestre. Só desse quadrimestre. Tá em relação ao liquidado, porque se você olhar o empenhado, ele tá bem maior do que o montante da arrecadação, certo? O empenhado tá sem um 7,4. Isso. Né, e a arrecadação foi de 63. Certo. Por quê? Porque que nós temos contratos empenhados até agosto, até setembro, até dezembro, que a gente tá... Tem que estar reservado, é. É, ele fica empenhado, né, tá reservado a dotação, porém o recurso ainda não veio, né, que nós temos até o final do ano. Tudo bem, pessoal? Pode ir pra próxima. Resultado primário. O resultado primário, ele vem mostrar exatamente o quadro que nós acabamos de falar o anterior, só que o que ele tira daqui? As nossas dívidas, né, os nossos juros e aplicações financeiras. Então ele vem demonstrar que nós aqui também, ó, em relação à atualização, em relação da realizada, que nós tivemos também um superávit primário, né, por conta da liquidado também ser menor do que a receita líquida. da receita líquida aqui, seria 62 milhões, 508,835,55, por conta da gente tirar a aplicação financeira, né. Aplicação financeira, o que que é? Os nossos dinheiros que estão lá rendendo juros, né, porque o município, ele tem que deixar tudo aplicado pra não perder, desvalorizar o recurso, né. E aí nós tivemos um superávit também primário em relação a despesas líquidas e a receita líquida, né. Esse quadro também é bem parecido com o outro, não sei se tem alguma também pergunta em relação a esse. Bom dia, tudo bem? Na verdade, aqui ele vem demonstrar o quanto a gente tem de despesa pra aumentar a despesa líquida. Mas o que seria despesa aqui? Não despesa com dívida, mas assim as despesas, é, casso com pessoal, é, material de consumo, tudo que você precisa pra, pra máquina, é, funcionar, né. Então por isso que ele tira as, as aplicações e tira as dívidas, né, os juros, né, pago pela dívida. Marilza, a nossa eterna pergunta, falando em dívida, tem alguma novidade com relação àquela compensação da, é que ficou um nome, um rotulado, né, que na verdade não tem sentido esse nome, mas é sobre as compensações, né. Compensações financeiras? Financeiras, que fala um caso Castellucci, mas na verdade foi a empresa que chama isso, né, que tem esse nome. A compensação saiu uma emenda, agora constitucional, de parcelamento das dívidas, né, pros municípios. Então é um lado onde o procurador da prefeitura esteve em Brasília, já marcou com o procurador pra avaliar o que vai ser feito, porque ele deduz uma parte de multa, alguma coisa, então a gente vai avaliar o que é o mais, que seria o mais correto. Então existe agora a possibilidade de parcelamento, é isso? É, só estamos olhando o que compensa fazer e o que não, porque tem aquela multa isolada, que pela lei, a multa isolada a gente ia conseguir 50%, né, e agora nesse novo, nessa nova lei, ela daria 40%. Então tá se analisando, né, até o procurador já vão fazer uma reunião pra gente poder ver o que fazer nesse sentido. Enquanto isso, a gente tá fazendo anualmente aquele depósito judicial, né? Qual que é o valor mesmo do depósito? Do depósito judicial? Isso, anual. É, na verdade, ano passado nós depositamos, acho que foi em torno de 3 milhões e 500. Tá subjúdice, se mudar e o município pode recuperar. É. Tá. Resultado nominal. O resultado nominal, ele vem demonstrar se o município, com o seu recurso financeiro, ele consegue, se ele precisar pagar todas as suas dívidas, ele tem condições pra isso. Então, o que nós vamos demonstrar aqui? O nosso saldo disponível em caixa, né, aqui é caixa, a gente fala banco e caixa, né, 45 milhões, 449,55484. Aí nós temos os haveres financeiros da folha de pagamento, que são aqueles consignados, né, que nós temos, é deduzido e depois pago aos bancos, etc., e os restos a pagar, que estão liquidando. E a nossa dívida, ele era 28, aqui até o quarto bimestre, 28 milhões, 578,58,588. Nessa dívida, ele já tá todo esse precatório que nós estamos falando, tá? Esse valor que a gente deposita, ele já está aqui. Então, tirando, ele vem mostrar pra nós que se a gente pagasse tudo hoje, a gente teria 16,752,337,74 em caixa. É mais pra demonstrar que você tem essa liquidez, né? E aqui no resultado nominal, ele vem mostrando esse 9 aqui, é a diferença do 16 pro 26. Nós devíamos, nós tínhamos 26, como a nossa dívida aumentou, o nosso recurso financeiro diminuiu, então, nós tivemos uma diferença do 26 pro 16, de 9,530. Então, é esse lado que ele vem demonstrando, tá? Alguma pergunta aqui, pessoal? Agora nós vamos no relatório de gestão, onde são os limites, né? Que nós temos que obedecer em relação à receita corrente líquida do município. A nossa receita corrente líquida, no primeiro quadrimestre, é 166.887.730,61. Gasto com fora de pagamento, 56.965.349,28. Portanto, nós estamos com 34,13 da receita corrente líquida, que o nosso limite é 54, mas o 51,30, a gente já tem um alerta do tribunal. Dívida consolidada, aqui ele vem trazendo que a gente tem o saldo, se tivesse pago tudo, né? Então, a gente não tem nada nessa dívida, que a gente tem a liquidez. Concessão de garantia, nós também não temos. Operação de crédito, por enquanto, este ano ainda não liberou, por isso que não aparece aqui. E a antecipação de receita também não fizemos, né? Então, se alguém tiver alguma coisa a perguntar... Aqui, a gente já demonstra também, se você olhar, ó, a nossa receita, a nossa valor previsto orçamentário era 168.430. Aqui, nós já temos, até o quadrimestre, tudo bem que ele traz do ano passado os valores de 12 meses, né? 166.887, que é de receita corrente líquida. Então, a gente vê que a nossa arrecadação, realmente, ela vai dar maior, né? Vai ser superavitária em relação à previsão. Bom, eu tenho algumas dúvidas em relação à origem, né, do aumento dessa arrecadação. Mas acredito que isso deva ser tema de outros questionamentos, diretamente ao Executivo, que, por exemplo, um dos pontos que você já colocou aqui, que a relação alta dos combustíveis, isso gera um aumento de impostos, né? E, consequentemente, um aumento de transferências para os estados e municípios, né? Ou o estado tem o seu próprio imposto e o município acaba recebendo o transferência do governo federal, né? Mas eu queria saber, em relação à nossa arrecadação própria mesmo, de PTU, porque, como a gente sabe, aí já é uma outra situação, porque o combustível as pessoas precisam usar. Agora, em relação ao IPTU, a gente vinha notando que vinha aumentando a inadimplência e isso deve ter sido acentuado durante a pandemia. Mas eu queria saber como está a situação atual, mas aí você não tem condição de passar essa questão do IPTU, se aumentou a inadimplência, se teve... Como é que está essa situação? Visto que esse ano ainda foi antecipado. Isso refletiu também, né? Sim, sim. O fato de ter antecipado os carnês, porque nos outros anos era sempre final de março, começo de abril, para pagar, às vezes, em maio, né? E esse ano conseguiu antecipar. Isso acho que refletiu um pouco também na amenda de arrecadação, não é? Então, na verdade, a gente já só acaba... Teria que fazer um levantamento para saber o desse exercício. Por quê? Senão a gente só enxerga a hora que fecha o exercício, que é a hora que você faz a inscrição na dívida, né? Mas o levantamento que foi feito para o IPTU premiado, o ano passado, estava 24,60 só do IPTU. 24% de inadimplência. Inadimplência. Inadimplência, óbvio, sim. Do IPTU. Certo. Porque nós temos o ISS também e outros, mas do IPTU. Agora, esse lado, a gente teria que fazer um levantamento atual para ver. Ah, importante. Mas já esse dado do ano passado de 24% de inadimplência, já é um dado para a gente comparar, então, com... Isso, já dá para comparar, que é o que a gente está usando para parâmetro para esse exercício, né? Isso, o 24% fechou o exercício todo? Ou era só no... Não, não, exercício todo. Exercício todo. Exercício todo. Então, fechou 31 de dezembro de 2021 com 24% de inadimplência. Isso, inadimplência. Tá, então tá bom. Obrigado. De nada. Aqui você percebe aqui na receita de taxas, lá no primeiro relatório, que eu vou responder nessa pergunta tua aí, imposto, taxa e contribuição, né? Que nós tivemos, ó, uma previsão de 8 milhões e 081, né? E foi arrecadado 10,079. A impressão que este ano, é o que você falou, não sei se é pelo carnê sair antes, alguma coisa, mas o pessoal, nós tivemos, o pessoal preferiu pagar a vista mesmo, um aumento maior nisso. Isso a gente percebeu. Não sei quantificar para você, eu teria que olhar. Mas isso a gente percebeu. Tá. Só para concluir, sei que é execução orçamentária, mas é só aproveitar a audiência pública para questionar se o Executivo sinalizou com alguma intenção de fazer novamente um projeto de lei de recuperação fiscal. Isso é sempre questionado nessa casa, através de indicações, de requerimentos, o ano passado não foi feito. E a gente também vai buscar as informações de quanto tem de dívida de IPTU hoje, não prescrita, né? Porque o que prescreveu, infelizmente, não há o que se fazer. Mas não prescrita para saber quanto o município pode recuperar com um programa desse. Eu acho que é importante. Mas, pessoal do financeiro, há alguma sinalização nesse sentido? Então, nesse momento que está sendo feito um estudo de toda essa nossa dívida, né? O que realmente é o que você falou está prescrito, o que realmente ele é podre, que você sabe que você não vai conseguir, então está fazendo esse lado para avaliar, para poder fazer um projeto. É uma intenção. Mas ainda está sendo feito esse estudo. Então, não sei se ele sai esse ano. Então, vai depender de tudo isso que está sendo analisado. Entendi. Obrigado. De nada. Não, na verdade, era só para reforçar aqui a questão levantada pelo nosso vereador Caio. Tem uma previsão de R$ 24.243.309 de imposto, taxas e contribuições. É isso? É a previsão ano, né? Ano. Ano. E até hoje já foram arrecadados R$ 10 milhões. R$ 10 milhões. Desse montante. Mas, em cima do exercício anterior, se baseia que 24% desse total inadimplência. Então, nós temos uma previsão de uns R$ 5 milhões de inadimplência. Inadimplência. É. Eu joguei R$ 5 milhões. Porque ele faz um lançamento. Na verdade, é assim. Existe o lançamento do carnê. São duas situações. O valor lançado, o valor previsto. Porque, na hora da previsão, o que nós fazemos? A gente já faz a média do que a gente está arrecadando. Esse R$ 24 é em relação ao lançado, que realmente não foi. Então, nós teremos aí também uma previsão de mais R$ 10 milhões, se for seguir essa tendência. Isso. Porque, se existe ainda R$ 14 milhões a realizar, ainda tem mais R$ 10 milhões. Então, nós já conseguimos, já atingimos a metade dessa... R$ 4. Porque a gente percebe que aqui, a parcela única aumentou bem nesse quadrimestre. Porque é o valor maior, né? Agora, lá vem os... E não tem nenhum cálculo dessa questão que o... Então, eles estão fazendo o levantamento. A dívida ainda que não foi prescrita? Então, já foi feito várias vezes. Quem está olhando tudo isso é o próprio jurídico, né? Ele está avaliando o que nós temos. Mas eu acredito que o tribunal, ele vive questionando se teve prescrito, não teve prescrito do mês. Porque o que é o receio dele? Que realmente a gente perca o nosso valor, né? Que o município, ele tem que ir atrás desse valor. Mas, pelo que o jurídico está sinalizando, não está se perdendo mais. Ele está entrando na data certa, está tudo em ordem. E não sabe o montante. Não. Ele está tendo resultado, mas o povo também está sem recurso, né? Certo. Obrigada, Mariana. Mariana, bom dia a todos. Eu queria fazer uma pergunta. Por exemplo, se eu quero pagar meu IPTU, correto? Eu posso pagar até em 12 vezes. É isso mesmo, né? 10 vezes. 10 parcelas. 10 parcelas. E se eu quero, por exemplo, tem município que você tem um desconto. E se eu quero quitar, eu tenho um desconto. Piedade, nós não temos, né? Não, o nosso co-tributário não prevê isso. Ah, entendi. Não, nós não temos lei. Tem que ser uma lei específica para isso. Tanto é que quando é dado desconto na parcela única, vem uma lei para a Câmara para ser aprovada. Tá. A legal é porque eu fui até questionado nessa parte aí, porque tem imóvel aqui e tem outros municípios. Mas deixa eu fazer a pergunta aí. Então, a gente não tem esse... É, nós não temos essa... Legal. Obrigado. De nada. O governo do estado tem, né? O IPVA. Você paga à vista, tem desconto. Sim. Acho que de 4%. Outros estados oferecem até desconto maior. Mas aí teria que fazer um estudo de impacto financeiro, mandar a lei para a Câmara, ver qual que é a viabilidade. Enfim, tem que se discutir com o executivo para ver se é viável, né? E também fazer os estudos. Bom dia a todos. Bom dia. Estava vendo aqui uma das coisas também que vai aumentar a arrecadação municipal. É o projeto que foi aprovado aqui na Câmara, que é aquele propriedade, né? Que ele se estende às regularizações das propriedades nas áreas de expansão urbana, né? Isso ainda não está porque é muito recente, mas eu creio que até o final do ano já também aparece alguma coisa aqui, né? Com certeza. Isso daí na própria previsão, a gente já tem que fazer um valor a mais para prever esse valor que vai ser lançado. Sim. Outra coisa, né? A regulamentação desse projeto, acho que através de decreto, alguma coisa, tem algo em andamento ou não? Porque senão ele fica a bel prazer. Uns fazem, outros não, né? Porque o projeto, ele diz que pode, mas ele não obriga a fazer a regularização aí. Então teria que ter alguma regulamentação através de decreto, alguma coisa nesse sentido. Isso tem alguma previsão, alguma coisa ou não? É, isso eu acho que teria que ver com o jurídico, né? Sobre isso... É porque senão a lei não tem sentido, né? Sim. É uma nacionalidade. Ela não obriga, ela não exige que façam. Obviamente que tem que ter um prazo para que as pessoas façam, né? Mas ela tem que estar regulamentada. É. Porque senão nunca vai saber o que vai entrar, o que... É, você não pode lançar, não pode ver nada. É, uma boa ideia. Vou até levar essa... Isso para eles também hoje, né? Sim. É isso, obrigado. De nada. Marilza. Oi. Aquele enriquecimento de arrecadação, houve um aumento do repasso do Fundeb? Do Fundeb, o ano passado já teve um repasse maior, por conta da... Porque tudo tem a ver também com a própria arrecadação. Aumentou a arrecadação, aumentou ICMS, FPM, ele também tem uma fatia para o Fundeb. Houve. Este ano está uma previsão de 31 milhões e 500 mil reais. Eu acredito que ele vai até chegar a 33 milhões. Então, ele teve uma fatia maior. Mas, então, o repasso do Fundeb está dentro da mesma normalidade, dentro do mesmo parâmetro do ano passado. É, o ano passado ele já veio a mais, no final. O meu questionamento é a questão do piso dos professores. Que já várias professoras montam um grupo, vão até lá e aí elas passam, vai para o jurídico, vai para a finanças, vai para a assessoria e não tem uma resposta. O que está acontecendo? Tem um recurso para pagar o piso dos professores esse ano ou não? Então, isso não foi para fazer estudo de impacto ainda. Eu acho que deve estar no jurídico avaliando isso para depois eu poder fazer o estudo. Ah, o jurídico ainda não passou para o... É, eu acho que é, pelo menos, eu não sei onde está, mas comigo ainda não chegou para estudo. Porque daí teria que chegar, não tramitou ainda. Acho que estão avaliando outros... Então, é um processo que está bem no início. Sim. Porque aí nessa mesma linha, a minha preocupação é a seguinte, a gente tem um parecer do Tribunal de Contas que impede distribuição de bônus esse ano. Isso. A gente vai... Como é que vai ficar? Dentro do orçamento, há previsão para gastar 100% do que o Fundeb está encaminhando ou ainda não? Não, mas aí não seria o 100%, né? É o 70% que você está falando, a obrigação do 70%. É, é. Nesse caso, é a obrigação do 70%. Na verdade, eu sei, porque os 30% também podem ser... Porque a lei ainda continua deixando a gente usar 10% do valor que vem, mas seria para a parte de custeio, não pessoal, para a parte de manutenção. Ah, não, sim, mas quando eu falo em 100%, o valor que tem que ser gasto com folha de pagamento vai ser gasto esse ano ou vai ter que passar alguma coisa para o ano que vem? Não, a folha você tem que gastar esse ano, você não pode deixar para o ano que vem. O ano que vem eu só posso deixar 10% para outro tipo de despesa, não para o pessoal. Exatamente, essa é a minha dúvida. O que veio do Fundeb, do 70%, está adequado ao que está sendo gasto ou a gente tem risco de sobrar para o final do ano? Essa que é a minha pergunta, já que é precavendo a Câmara, da questão do bônus. Na verdade, isso vai depender de fazer novamente um estudo, porque eles ainda estão contratando professores, estão chamando professores para a rede, para a gente poder avaliar se vai faltar ou não. Não tem como eu falar já. Só para complementar o que o nobre vereador Vande coloca, é muito próprio, porque, igual, para a gente não passar pelo que passamos no último ano. Em que foi feita até uma, vamos dizer, uma lei para poder pagar, e este ano não poderemos fazer mais isso, e nós já estamos chegando na metade do ano. Porque essa questão de contratação, ela vai ao longo do ano todo. Porque se existe uma, vamos dizer, uma rotatividade, uma forma, é na educação, sempre nós vamos precisar de profissionais e tal. Eu acho que o planejamento de quantos professores, já basta. Agora, se nesse número ainda existe, vamos dizer, um trânsito, a intenção é realmente não passar. A intenção é você gastar mais do que o 70%. Por quê? O mínimo é 70%. O mínimo é 70%. Você pode gastar mais, principalmente, que agora tem outros cargos que podem entrar também. Sim, psicólogos. O psicólogo é onde eles estão também fazendo concurso para isso. Então, a intenção não é ter outra lei para fazer os valores, né? Só para contribuir também. Um lugar que vai ter uma despesa a mais é a vovó Xanda, né? Que passou ao município, né? Isso mesmo. E que antes isso não contava no nosso pessoal, né? Não contava no nosso pessoal. Não, porque ele era passado subvenção, né? Mas, Marilson, eu pergunto se está havendo um perfeito enquadramento entre gasto e recebimento, porque a gente tem que pensar o seguinte. A hora que for adequado esse piso, vai ter que pagar os salários atrasados. O que vem é atrasado. O município vai ter condição de pagar os atrasados sem correr risco de ter que parcelar isso, jogar para o próximo ano. O município já pensou nessa possibilidade? É isso que eu falei. Eu já participei de reunião onde estão verificando todo esse projeto. Só que ainda não passou para eu poder fazer um estudo. Então, é difícil de eu falar para você o que vai acontecer, né? Tá bom? Mais alguma pergunta? Não, eu falei que está sendo feito um levantamento da dívida para poder verificar a lei. Só para complementar sobre o refis, a verdade é que existe até um pouco de... Vamos dizer, as pessoas esperam por isso. Porque dá a impressão de que sempre haverá um refis para resolver os problemas de alguns, né? E eu sou favorável porque sempre entra um montante a mais, né? Mas é complicado essa questão do refis. Qual foi o último refis feito aqui? O último refis? Acho que foi em 2019, né? Acho que foi em 2019. Então, já temos três anos. E até prorrogou, né? Já temos três anos. Mas não deixa de ser uma medida. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que nesses últimos três anos, passamos por tudo isso. Acho que a grande justificativa pode ser... Não precisa nem falar a própria pandemia, né? E a queda da arrecadação, mesmo do poder aquisitivo da população, né? Sim. E a última coisa que deixam de pagar é o imposto. IPTU. Nesse sentido, eu acho que deveriam, pelo menos, acelerar, né? É a primeira coisa que deixam de pagar. É, é o IPTU. Eu acho que teria que acelerar, pelo menos, para poder, assim, atender este momento em que todos nós passamos. Sim. É nesse sentido. Obrigada. Só para complementar, nova vereadora. Eu concordo, né? Existe uma cultura, né? De aguardar. Mas isso acontecia muito também pela ineficiência da execução fiscal. Então, não havia uma eficiência de execução fiscal e a dívida ficava lá. Então, as pessoas esperavam porque sabiam que não ia ter sanção, não ia ter ação judicial eficiente, não ia ser cobrados devidamente. Hoje, acredito que isso já mudou, né? Então, o município está fazendo valer o que a lei determina. Também sou favorável por todos os motivos aqui explanados da pandemia, mas gostaria de acrescentar que isso aconteça pela ineficiência da execução, que hoje, ainda bem, não existe mais. Tá? Obrigado. Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença de todos e desejo a todos um bom dia. Obrigada. Obrigada.